Uou, bro! Nossa, bati o joelho na parede! Hey, bro! Eu sou o Joãozinho trazendo mais um vídeo aqui pro canal. Eita. Melhor parar de ficar balançando a cadeira assim, senão daqui a pouco eu vou acabar machucando. Porque o vídeo nem começou, já bati o joelho, já rodei a cadeira ali, quase que quebro tudo. Então eu vou ser uma pessoa calma nesse vídeo aqui. Eu não vou ser uma pessoa doida que nem eu costumo ser. A partir do dia de hoje, o João é uma pessoa calma. Mentira! Deixa eu até pegar a câmera aqui, porque eu já tô até suando aqui. Gente, é o seguinte, eu vou falar pra vocês aqui, eu vou ser bem direto nesse vídeo, porque é o seguinte. A Maria, nesses dias atrás, ela tá me zoando muito. Ela tá fazendo muita trollagem comigo, entendeu? Tipo, vira e mexe, ela entra no meu quarto e me assusta. Porque eu tô acostumado a dormir com a porta aberta, aí eu acabo dormindo à tarde, às vezes. Tô deitado aqui, aí eu acabo dando uma dormidinha, porque quem não gosta de dormir, né? Passa cinco minutos que eu dormi, a senhorita Maria Anderson entra no quarto, me dá um tapa na cara e sai correndo. Eu corro atrás dela? Não, porque eu tô cansado e eu continuo dormindo. Ela pega minhas coisas, joga pela janela. A Maria, ela tá aprontando muito. Ainda mais agora que ela tá de férias, então ela não vai pra escola, ela não sai à noite, não faz nada, ela fica o dia inteiro em casa me infernizando. Ela tá errada? Errada ela não tá. Eu passo a vida inteira infernizando ela. Agora que ela tá de férias, ela tá me infernizando um pouquinho, né? Coisinha leve. Aí eu pensei, eu já fiz muito mais trollagem com a Maria do que a Maria já fez trollagem comigo. Mas a maioria das trollagens que eu faço, eu gravo pra vocês. Como a Maria não sabe mexer muito bem na câmera e vocês sabem disso, ela acaba fazendo a trollagem por cima, entendeu? Eu tô aqui, ela vem, me trola, joga água em mim e sai correndo sem gravar nada. Aí eu pensei, mano, as últimas cinco trollagens que rolou entre irmãos nessa batalha de irmão, foram ela me trolando. Eu não trolei ela. Então no vídeo de hoje eu tô pensando em fazer três trollagens com a Maria. Eu ainda não sei quais vão ser as trollagens, mas não vai ser um vídeo com uma trollagem só não, bro, não. Thank you for haters pra trollagem, porque vai ser um vídeo com três trollagens. Qual vai ser a trollagem? Não sei, né? Mas a gente vai pensar. E como são três trollagens, trouxe um menino gringo pra gravar comigo. Já tem uma ideia de trollagem aí? Não, vamos pensar. Três, tem que ser três. Eu acho que mais de três já é apelação. Vamos fazer só umas três que é tranquilo, tá bom? Não, três, será? Mais? Não. Mas fortes ou fraquinhas? Não sei, ó, vamos pensar. Vamos pegar ela e jogar ela na janela? Você acha que é pesado? Pegou aqui e jogou na janela. Você acha que é fraca essa? Vamos pensar nas trollagens aqui. Vamos fazer com a senhora e a Maria. Isso, bro! Ó, eu acho que a primeira pode ser você fazendo. Sabe por quê? Porque se eu chegar com a câmera, ela já vai desconfiar. Você faz, porque de você ela não vai desconfiar agora. Mano, eu não sei se eu posso falar, mas ela nem me conhece. Mano, o gringo vai chegar do nada tacando um ovo na cabeça dela. Ela vai querer te matar. Ela não me conhece. Tipo, ela não sabe quem eu sou. Ela não sabe. Meu Deus, e a Maria é doida da cabeça. A Maria vai querer matar o gringo hoje. Ai, pior que vai. Então é isso, gente. A ideia do vídeo é a seguinte. A Maria tá me trolando muito, eu vou descontar. Mas não vai ser com uma trollagem só, não. Vai ser com três trollagens. Vai, gringo. Vai, gringo. Por que quem não faz deb for haters no canal não aparece? Tem que fazer um tefeito. É o seguinte, agora é umas quatro horas, cinco horas da tarde. E a Maria tá dormindo. Então vamos começar já, vai. Vamos fazer a primeira leve. Acordando ela com água, com água. Ovo é pesado, porque ela vai ter que tomar água. Eu vou ser. Não sei. Melhor eu. Aí não sei. Vamos pegar um pouco de água aqui, que vamos acordar ela com água. Mas não é. Mano, tá bom? Não, eu acho que tem muita água. Gente, parece que é pouco. Mas olha isso aqui, imagina isso aqui na cara de alguém. Ela vai tomar banho. Não tem muito, põe menos, põe menos, vai. Então, tá bom, tá bom. Ó, você abre a porta. É melhor que a mão inteira, vai mais. Eu não sei se ela tá, tipo, dormindo, dormindo mesmo. Eu acho que ela tá, tipo, acordadinha. Ó. Ah, não, sai daqui. Que que foi? Não vou jogar. Maria, por que sua boca tá roxa? Eu quero acender. Deixa eu acender a luz. Meu Deus, você tentou fazer aquele negócio do copo, né? Não. Era o que? Maria, deixa eu ver. Eu não vou jogar, eu tô bebendo água, eu tô com sede. Maria, sua boca. Deixa eu limpar isso. Você jura que tá assim, vermelhaça? Tá vermelha? Não, não tá muito vermelha? Maria, que perigo. Mas eu bebi no Yakult, tava jogando ao mesmo tempo. Aí você ficou bebendo um Yakult durante três horas. Não foi três horas, foi doze minutos. Doze minutos bebendo Yakult. Por que que você tá se cobrindo? Porque você vai jogar em sua boca. Eu não vou jogar. Tá vendo? Eu tô com sede. Vou me hidratar. Para! Nem pegou em você. Mentira, ó. Certeza? Que é graça também, ó. Maria, tem que tomar cuidado com a sua boca. Vamos passar um creme nessa boca. Você acha que não tá muito vermelha? Eu acho que é engraçado que eu entrei no quarto dela e ela nem me conhece, gente. É mesmo? Vai, Maria! É sério, eu vou pegar um creme para a gente passar na boca. Tem certeza? É, tá mais embaixo. Ei, Maria, é isso. A Maria quer me matar e vai embora. Ó, ó, sem agressão física. Sem agressão. Eu tô indo embora. Eu já tô indo embora. Obrigado. Vou pegar um creme para você, tá? Eu vou imaginar o seu dia inteiro assim, ó. É o dia inteiro assim comigo. Eu não amantaria por viver com vocês. Mas vocês não estão entendendo. Porque, assim, o que a galera vê, sou eu fazendo. Mas ela faz muito mais. O que eu vi agora é que ela tava tranquila, chegou na escola. Você pela minha casa. Não, não, ela não tem aula. Ela nem foi pra escola, ela tá só lutada. O pessoal acha que eu sou o irmão mal. O irmão mal e o irmão bom também. O pessoal sempre fala que eu dou muita coisa pra ela e tudo mais. E o pessoal gosta. Só que a Maria tá me ajudando muito ultimamente. Eu tô só dando aquela contadinha. Olha o que a gente faz. O gringo vem em casa. Gringo, pega o ovo. Tô bem. Do de nada. Eu não sei. Eu não gostaria. Ovo, você tá ligado que se você apertar o ovo ser impossível de quebrar? Não. Você vai ficar duvida? Não, eu tô falando sério. Então vamos lá na rua fazer isso. O que vamos fazer com a gente de casa não. Porque senão quem vai ter que limpar vai ser eu. E eu não tô afim. Não, vou fazer um desafio. Nós três. Eu, você e a Maria. Desafio. Cada um pega um ovo e aperta. Mas eu tô falando sério, não. Vamos, Maria. Cada um vai ter que pegar um e apertar. Ele falou que ele precisa que apertar. Não, é impossível de quebrar. Você acha que é impossível? É impossível de quebrar. É impossível de quebrar. De lado assim? Então vamos lá na rua. Na pia, na pia. Não, na pia não. Na rua? Vamos na rua, porque vai que explode tudo. Eu nunca testei. Eu não... Ele, é impossível de testar. Eu nunca testei. Tá bom. Ó, ovo da Maria. Ovo meu. Eu acho que... Talvez seja fácil. Eu acho que não. Acho que é difícil. Não, para de apertar aqui. Vamos pra rua. Parei o carro em cima da câmera. Olha, Maria. Vai. Todo mundo. Não, mas pera. É o seguinte. Eu vi no YouTube que não quebra. Que é impossível, mas eu não sei. Vai, aperta, aperta. Vai, tem que apertar com toda a força. Vai quebrar meu dedo. Não vai. Não dá, velho. Não dá. Eu tô sentindo que vai. Não, não vai. Vai quebrar o meu dedo. Isso sim. Quebra não. Olha aqui. Pera aí. Deixa eu fazer um desafio. Maria. Olha, né? A Maria quebrou o ovo atrás do carro. Que doido. Você acha que o seu truste vai ficar tentando fazer isso? A Maria é doida. Eu queria fazer um malabarismo. Aqui, ó. Só que dá. Não, não. Vai, meu Deus. Vai cair, vai cair, vai cair. Se liga esse. Ah, velho. Olha esse, olha esse. Ele vai esquecer de tirar até quem? Ó. Nossa senhora. Essa eu mandei muito. Essa eu mandei. Maria, sai. A Maria tá com a mão de ovo. Pega, Maria. Sai, Maria. A Maria tá com a mão toda melada. Maria, vamos fazer o desafio. De segura o ovo. Vai. Não, mas fica falando aqui. Não, eu vou jogar pro alto. Você pega. Assim, ó. Tá. Joga pra mim. Ai, meu Deus. Vai lá. O gringo, grava a gente. Ai, a mão da Maria tá melada, melecou minha mão. Ó, eu vou jogar mais pro alto. Pegou no seu dedo? Mano, a mão da Maria tava suja de ovo. Aí ela pegou no ovo e... Ô, cuidado aí com o carro. Ai, demônio. Ah, que nojo, Maria. Você passou a mão no próprio cabelo. Vamos entrar. Vamos lá. Nossa, tá na hora de lavar a mão. Deixa eu ver a sua. A da Maria. Tá muito ruim. Mas olha o que ela fez em mim. Ah, a Maria passou nos meus pelos do braço. Credo. O gringo foi o que mais se deu bem. Vamos entrar, vamos se lavar. O legal é que a gente veio fazer um desafio e tá entrando todo mundo fedido a ovo pra casa agora, né? O cheiro tá horrível isso aqui, meu Deus do céu. Gente, é o seguinte. Eu vou até fechar a porta aqui pra não ter a chance da Marisa. A gente tá aqui no quarto agora, a gente já começa a jogar videogame e a gente pegou um bis pra comer. Aí eu falei, pô, a segunda trollagem foi bem uma trollagem com todo mundo, né? Eu te trolei, ela me trollou, a gente trollou ela. Então foi uma trollagem generalizada. A gente não conseguiu pensar em mais nada pra trollar a Maria. Porque, tipo, o resto é pesado. Tipo, jogar água, muita água em cima da cama dela é ruim. Tipo, na hora da zoeira é legal. Mas a cama vai ficar toda molhada. Então, tipo, vai ser ruim. Aí eu pensei, mano, a Maria, ela come demais. E vocês sabem disso, que ela só come. E aí, basicamente, eu tive a ideia. Eu vou pegar os bis da frente, vou deixar aberto, vou passar um pouco de sabão no bis. Sabão ou pasta de dente? Não sei. Eu acho que a pasta de dente vai dar pra ver. Vamos passar os dois. O que fica melhor, a gente usa. E aí, depois a gente vai e fecha o bis e vai deixar desse jeito aqui. Quando eu tenho certeza absoluta que a Maria vai subir e vai comer o bis. Caso ela não coma, a gente dá um jeito dela comer. A gente começa a comer. Isso, exatamente. Vamos deixar aqui. Pra dar vontade, né? Na minha cabeça, se eu deixar o bis aqui, ela já vai chegar e falar, quem que é esse bis? Eu falo, ah, pode comer. Ela já vai comer, porque eu conheço a Maria e ela come o tempo inteiro. Caso ela não coma, a gente faz isso. Fechou? Eu abro aqui, mano, já vai dar vontade. Dá, e bis é bom. E outra, vai dar vontade nela. E se não der... Não, mas ó, bis de óleo, né? É bom, é bom. Ela vai querer, ela vai querer. Caso ela não queira, a gente faz um plano pra ela comer. A gente começa a comer. A gente fala, Maria, come um bis aí, não sei o que, tal, tal. Eu vou falar, mano, bis de óleo, eu nunca tinha provado, é muito bom, né? É. E a Maria gosta do de óleo, ela gosta muito. A gente vai passar a pasta de dente branca. Eu vou abrir só a lateralzinha aqui de boa, ó, a pasta de dente branca. O cheiro fica diferente. Mas se a gente espalhar bem, ó, mano, ela vai abrir rápido e vai comer. Não dá, não dá. E o outro coloca o que? Sabão, será? Shampoo, shampoo. Vamos fazer um sabão e um shampoo. Vem cá, gente, a gente vai colocar aqui agora. Esse aqui também tá feito. Esse aqui atrás eu não consegui dobrar direito. A gente já fez dois com pasta de dente. Um foi só pra teste e o outro eu gravei pra vocês. Vou deixar os dois aqui, ó. Quando a gente for comer, pega esses. Tá, não pega os primeiros. Eu vou deixar, tipo, os abertos pra ela ver que a gente tava comendo, tá ligado? Tipo assim, ó. Beleza. Peraí, vou comer isso daqui também. Pode comer. Vou deixar esse aberto pra ela não pegar. Esses como a gente tivesse comido. E dois aqui. Os dois tão zoados com pasta de dente. Mano, ela vai vir nesse. Tipo, vou comer um bis, vai pegar esse. Deixa, tipo, aqui, assim, largadão, assim. Eu já escondi a câmera aqui e é isso. Daqui a pouco a gente vai chamar ela. Eu vou falar, Maria, vem aqui rapidinho que a gente vai gravar um vídeo, sei lá, vamos conversar. Ela vai vir pra cá e, mano, a gente tem que torcer pra ela querer comer o bicho. Eu chego e já vou ficar comendo, tá ligado? Não, não, mas se ela ver você comendo, talvez ela fique com vergonha de pedir. Porque ela vai achar que é seu. Pra ela deixar assim, fingindo que é meu. Tipo, aqui, assim, ó. Deixa assim. Senta na cadeira. Fica na cadeira mexendo na sua câmera. Deixa aqui. Ela já vai chegar e vai comer. Deixa eu ir. Deixa eu ir. Deixa eu ir. Vamos chamar Maria agora pra um tempo. Faz um tempo da regrinha. Sério, bro. Dois mil anos depois. A gente não vai deixar aqui? O quê? A gente não vai deixar. Vamos gravar um vídeo, eu acho. E vamos no shopping umas sete. Ah, você não quer? Não, vamos terminar o vídeo e a gente já vai direto. Nossa, a Carol chegou agora na Punta Cana. Punta Cana? Uhum. Só que ela não... Por quê? O bis tá estranho? Oxe, deixa eu ver. Foi mal, come aí. A gente tá comendo? Tá com gosto estranho. Deixa eu ver, tá com gosto estranho. Tá ruim? Será que tá estragado, o bis? O meu tá bom. Tá comendo. Oxe, eu acabei de comer. Tá doido? Tá comendo. Não, a gente abriu agora. Não, Maria. Tá novinho. Tá novinho, eu acabei de abrir. Tá ruim? O bis tá ruim? O bis tá ruim. O bis tá ruim. O bis tá ruim. O bis tá ruim. Mas é porque é bom que você já come o doce e aí você já escova... Ai, ai, ai. Ela me arranhou. Maria. Ai, eu não me nos ouro. Posso falar porque é bom passar de dente no chocolate? Você come, você escova os dentes e é uma coisa só. Mas eu já escovi os dentes. Mas é bom. Ó, você come e escova os dentes. Então você não precisa escovar os dentes. Você come e já dorme. Tá muito ruim? Não, tá com pasta de dente e só tá uma delícia. Vai ser no pé. Ai, meu Deus. Gente, é o seguinte. Esse foi o vídeo. Conseguimos executar três trollagens com a Maria. Você não sabe, eu já não tava te trollando. Agora você vai ver. Marca isso de caneta porque eu vou trollar. Ai, eu tenho medo do que ela... Meu Deus do Senhor. Eu tenho medo do que a Maria pode fazer. Sabe o que ela já fez? Ela já pegou meus tênis e jogou na janela. Não acredito. Você também. Ainda roubou no subisso. Mano, quando a Maria fala que vai me trollar, eu já tenho medo. Gente, ela já tá me trollando a semana inteira. Me acordando, jogando água. Por isso que eu fiz esse vídeo fazendo três trollagens. Agora eu tô com medo. Eu acho que nunca mais eu vou trollar a Maria. Eu amo a Maria. Maria, eu te amo, Maria. Não precisa me trollar, não. Meu pessoal, um beijo e... Eu acho que ela tem que trollar o gringo também. Porque o gringo foi esse problema. Não, eu não digo não. Vamos dividir essa trollagem. Ele me ajudou. Ele que deu as ideias. Eu nem queria te trollar. O gringo que falou, ah, vamos trollar muito sua irmã hoje. Aí eu falei, ah, acho que não. Acho que ela não vai gostar. Então a culpa é toda dele. Como é o nome dele? Gringo. Você tá ferrado. Herói, tamo de um dia mais de...